Aconteceu na última quinta-feira, dia 19, a audiência pública com o tema segurança em Lages. Compondo a mesa, estavam presentes autoridades ligadas à segurança e à classe empresarial da cidade, para esclarecer dúvidas e propor soluções acerca da violência no município de Lages. A polícia militar, além do policiamento ostensivo rotineiro, a gente também desenvolve ações preventivas. Nós temos a rede rural de segurança, nós temos a rede de vizinhos, nós temos a rede de segurança escolar, a rede Catarinas. Então, a polícia militar, ela se ramifica nos vários eixos da sociedade de forma a atuar preventivamente, buscando evitar e orientar a população a fim de que ela possa estar evitando essa questão dos crimes na nossa região. O proponente da reunião, o vereador Heron Anderson de Souza, trouxe questionamentos para os representantes das entidades presentes, com o propósito de entender suas necessidades e dificuldades, a fim de ter material para a criação de políticas públicas efetivas no âmbito da segurança municipal. Foi muito importante para todos nós, porque muitas matérias poderão surgir a partir desse momento inicial, e que nós possamos contribuir a nível de moções, de projetos, projetos de lei, para que possamos trazer melhor segurança à nossa população. O delegado regional de polícia, Fabiano Henrique Schmidt, comenta sobre a importância de audiências públicas com a temática de segurança. O próprio artigo 144 da Constituição fala que segurança pública é um direito, um dever de Estado, um direito de todos, direito e dever de todos. Então a sociedade tem que participar desse assunto, através das câmaras dos vereadores, ou através mesmo de forma aberta, para que a sociedade possa melhorar essa resposta de segurança pública, ela possa chegar de uma forma concreta à sociedade.